Olá, alunas e alunos do Ensino Médio da Cultura Viva! Tudo bem com vocês? Seguem todos tranquilos? Ainda todos bem? Espero que sim, tomara que sim. Pessoal, olha só, vamos falar hoje um pouquinho sobre os griots. Eu tinha comentado com vocês nos vídeos anteriores, queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre essas figuras importantíssimas, fundamentais para a história do continente africano e para a história do mundo, para a história da humanidade. Quem são essas ilustres figuras? Os griots. Eles são artistas, contadores de histórias, músicos. Alguns griots são mais contadores de histórias, outros são mais músicos. Muitos misturam também, são contadores de histórias e músicos, né, que cantam também as histórias, são artistas em geral. Figuras importantíssimas para a história do continente africano, para diversas regiões, diversas civilizações, povos da África Ocidental, que desde o século XIII vem mantendo viva uma tradição oral fundamental para essas civilizações. Então, pessoal, esses griots, eles eram artistas, mas eles eram muito mais do que artistas. Não que artista não seja importante, muito pelo contrário, né, já é uma função, já é uma vocação importantíssima para a sociedade, inclusive para a sociedade de diversos povos africanos, né, em que os griots estão inseridos, mas eles eram muito além do que isso. Eles eram guardiões da tradição oral de um povo, sabe, de toda a história de um povo, guardiões da tradição oral, que era fundamental, uma tradição fortíssima para essas civilizações. Então, eles tinham a função não só de entreter, né, o entretenimento também é importante, não podemos, né, deixar de colocar, então, era de entreter, de informar e de educar, ok? Eram as principais funções desses griots. Eles possuíam, eles estavam numa posição social de destaque. É como se fosse uma casta, é uma espécie de casta. Inclusive, eles costumavam se casar entre si, né, os griots com as griotes, que é, né, o termo feminino. Então, eles casavam entre si e mantinham essa casta, que era praticamente uma profissão também, era considerada uma profissão, que eles tinham que coletar, memorizar e transmitir canções épicos da história, da genealogia e de todo costume, de toda história social e política de um povo, de uma região, de uma civilização. Os griots, eles tinham um comprometimento ético com a informação, com a palavra, com a verdade, assim, que era incrível, era incrível. Eles não admitiam de forma alguma trabalhar com a inverdade, né, algum tipo de mentira. Isso era abominável. Era uma relação ética fortíssima e ninguém podia romper com esse elo. Então, eles tinham essa função de passar de geração para geração, de pai para filho, toda a questão genealógica, toda a questão histórica, cultural, faziam muitas sátiras também, às vezes, comentários políticos e iam transferindo de geração para geração toda essa história, todo esse conhecimento, todo esse questionamento, inclusive, sobre a atualidade, sobre os acontecimentos. Eles funcionavam também como uma espécie de jornalista, eles tinham que pegar um pouco dessa questão do jornalismo, de trazer as notícias, os acontecimentos também contemporâneos àquela sociedade, àquela civilização e, principalmente, passar de geração para geração, através da tradição oral, fortíssima e fundamental para a história desses países, para as gerações seguintes. Esses eram os griots, muito respeitados, muitas vezes assumiam questões, posições sociais, políticas, de organização social, né? Alguns ficavam mais por conta da contação de história, né? Da contação dos cantos e da história daquele povo e alguns assumiam também, né? Uma questão política, uma questão social de organização daquela sociedade em que eles estavam inseridos, tá? E aí, galera, é importante dizer que esses griots, eles eram uma espécie também de historiadores, né? Eles eram artistas, né? E também eram historiadores, porque eles ficavam responsáveis por registrar, né? Os acontecimentos históricos daquele presente e também de trazer, de sempre relembrar uma função importante da memória, aí, né? Trabalhar muito com a questão da memória, dos fatos dos seus antepassados, da história do seu povo. Então, eles funcionavam como historiadores também e artistas. E de uma maneira muito teatral, né? Todo mundo cantado, dançado, festivo, né? Todos em volta ali do griot para escutar aquela história. Muitas vezes acompanhado de instrumentos musicais. Muitos griots tocavam instrumentos, né? Que eram mais típicos da região. Tinha uma espécie de harpa, né? Chamada harpa africana. Tinha também um que lembrava, tipo um xilofone, chamava balofone, que é tipo um xilofone. Algumas guitarras africanas que deram origem até para instrumentos que a gente conhece hoje como banjo. E depois eles até assumiram também a introdução da guitarra elétrica, isso bem depois, com essa influência aí da música mais globalizada. Por quê? Porque esses griots, eles deram origem à base da música negra, né? Da chamada música negra, principalmente nos Estados Unidos, né? Com blues, por exemplo. Então, vem dessas músicas dos griots a origem dessa base, desse estilo musical. E como blues, por exemplo, influenciou os Estados Unidos e depois vários países aí do Ocidente. Então, essa África Ocidental, com diversas regiões, com diversos povoados, tinha-se a tradição fortíssima dos griots, que eram chefes, que eram considerados mestres, mestres da palavra, muito respeitado pela civilização e com essa função importantíssima de manter viva e forte a tradição da oralidade, a tradição da história oral, de não deixar perder a história do seu povo. E aí, depois, eles foram ganhando o mundo aí. Eu queria falar um pouquinho pra vocês de um específico que eu não tive um contato direto, mas eu tive um contato intermediário. Eu fiz uma oficina aqui em Juiz de Fora, tive o privilégio de fazer uma oficina com o Isaac Bernard. Isaac Bernard, ele é um ator, diretor teatral. Hoje, já escrevi um livro também, escritor, né? Ele é doutor em teatro pela Unirio, acho que pela Unirio, se eu não me engano. Enfim, um grande teatroga, um grande pesquisador, ator, diretor, muito relevante no cenário brasileiro, participou de vários filmes, grandes peças de teatro e tudo mais. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele quando ele veio aqui pra Juiz de Fora, ele é do Rio de Janeiro, que se chama O Olhar do Griot sobre o Ofício do Ator. Por quê? Porque o Isaac Bernard, ele teve contato direto com Sotigi Koyaté. Sotigi Koyaté é um griot que nasceu em Mali, na África, em 1936. Hoje ele já faleceu, ele morreu em 2010, em Paris, na França. Chama-se Sotigi Koyaté. Um griot de Mali, na África, que é ator, né? E um ator, assim, muito relevante, participou de diversas peças teatrais, fez trabalhos na Europa, fez trabalhos nos Estados Unidos e, principalmente, na África, né? Com a sua função primordial e maior de griot, mas que é um ator também que trabalhou com teatro, trabalhou com cinema, deu oficinas, enfim. E numa dessas oficinas variadas, ele levou pro mundo afora, pros Estados Unidos, pra Europa, em geral, vários países da Europa, uma oficina, um trabalho de pesquisa que chamava a voz do griot, né? Trazendo essa questão dos contadores de histórias africanos, dos griots, pro ofício do ator, né? Também, e trazer essa questão dessa cultura, né? Trazer pra Europa, pros Estados Unidos, pro resto do Ocidente, essa cultura, essa voz importante de diversas regiões africanas. Então, ele foi uma figura importantíssima. E o Isaac Bernard teve esse contato, fez oficina com ele, né? Quando ele esteve no Rio de Janeiro. E depois ele veio pra Júlio de Fora fazer essa oficina com a gente. O olhar do griot sobre o ofício do ator. Trazendo um pouco dessa questão do humanismo e da solidariedade do Soutigui Coyate, nessa questão dos griots, da contação de história, da palavra, desse poder da sua origem, né? De saber do seu pertencimento, de onde você vem, né? Essa questão cultural e histórica da individualidade, né? De onde você pertence. Que no mundo tão globalizado hoje, tão misturado, você trazer essa essência que é o que te diferencia, né? É o que traz a sutileza. Então, com esse humanismo e essa solidariedade, esse poder da palavra, né? Esse envolvimento da tradição oral, tão forte, não só como cultura, como arte, mas como questão política, como questão documental, de se contar a história, de se manter a memória da história de um povo. Como é que o ator usa isso, né? Pra fazer essa transformação aí, entre o cotidiano, né? Entre a nossa rotina cotidiana e algo mais sutil. Ser um intermediário entre essa passagem do cotidiano pra uma coisa mais sutil, pra sutileza, que só a arte, muitas vezes, consegue fazer. Então, eu tive o privilégio de fazer essa oficina e queria dividir um pouquinho pra vocês um quase contato que eu tive, né? Não cheguei, infelizmente, a conhecer de perto o Soutigui Coyate, seria ótimo. Mas conheci o Isaac Bernard, fiz oficina com ele e fiquei sabendo um pouquinho dessa história. Inclusive, o Isaac Bernard escreveu um livro que chama Encontro com Grio, Soutigui Coyate. Quem quiser ler, é muito legal, tá? Eu indico essa leitura aí. E chama-se Encontro com Grio, Soutigui Coyate, do Isaac Bernard, tá? É um livro que ele escreveu que é muito bacana. Inclusive, eu queria até ler, vou pegar pra vocês aqui, meu celular bloqueou, uma fala do Soutigui Coyate, deixa eu achar aqui rapidinho, que ele foi perguntado, nessas viagens pra Europa, se ele estava trazendo uma mensagem da África, se ele estava sendo responsável por trazer uma mensagem da África. E aí ele disse assim, vou ler pra vocês a resposta. Vamos ser modestos. A África é vasta e seria pretencioso falar em seu nome. Estou lutando a batalha com palavras porque sou um contador de histórias, um griô. Certo ou errado, eles nos chamam de mestres da palavra falada. Nosso dever é encorajar o Ocidente a valorizar mais a África. Também é verdade que muitos africanos não conhecem realmente seu próprio continente. E se você esquecer sua cultura, você perde de vista a si mesmo. Diz-se que no dia em que você não souber mais pra onde estar indo, lembre-se de onde veio. Nossa força está em nossa cultura. Tudo que faço, como contador de histórias, como griô, decorre desse enraizamento e abertura. Então, galera, é legal a gente pensar nisso. Em relação à África, por exemplo, muitas pessoas tratam a África como se fosse um país. Literalmente, tem gente que chama a África de país. E a África é um continente enorme, vasto, com uma cultura muito plural. Então, a gente tem esses griôs como responsáveis por trazer e valorizar e não deixar morrer essa cultura. Desde o século XIII, os coiatezes são um dos primeiros griôs desde o século XIII a contar essas histórias, a manter viva essa tradição. E quando a gente tem a invasão dos europeus na África, dos portugueses, os franceses, belgas, a gente tem uma história triste de massacre, de divisão, de saques, enfim, de invasão mesmo. E esses griôs acabam sendo resistência de manter essa história, não deixar apagar, não deixar a memória ir embora em sobreposição de uma história europeia que chega ali. A África tem uma história muito anterior a essa invasão dos europeus, inclusive de influência muçulmana. A África tem em vários países uma influência islâmica muito forte, anterior à chegada dos portugueses, dos belgos, dos franceses, dos europeus em geral. Então os griôs trabalham com essa resistência, usando a arte, uma coisa bem teatral, através do teatro, da canção, da música, da contação de histórias. E não deixa de ser político, não deixa de ser um movimento social muito importante. E é legal a gente parar para pensar isso, ter um pouquinho desse conhecimento e parar para pensar nessa função da palavra, da história, da memória na nossa sociedade, no contexto em que a gente está inserido. Beleza, galera? Eu queria falar para vocês um pouquinho do griô. Espero que tenha sido bacana para vocês aí. E é isso aí, tá bom? Um beijinho no coração de vocês e até a próxima. Valeu!